Bom dia, eu sou o Major Rodrigues, comandante da Guarda Civil Municipal de Olímpia. Venha público porque tem chegado ao nosso conhecimento algumas informações que precisam ser esclarecidas. Nós estamos desenvolvendo operações na cidade, nas entradas, operação intitulada pelos olimpienses, como a Operação Barreira, de Vigilância Sanitária, uma Operação Preventiva, onde no dia 20 nós abordamos 16 veículos no acesso a Demar Pereira de Barros, 8 veículos no acesso da Natal Breda, 17 veículos no acesso de Severinha, e no dia 21 nós abordamos 12 veículos no acesso a Demar Pereira de Barros, 5 veículos no acesso da Natal Breda, Olímpia, e 19 veículos no acesso Severinha e Olímpia, próximo a Coab 2. Eu sou formado, sou bacharel em Segurança Pública, sou pós-graduando em Guarda Municipal, sou formado em Direito, entre outros cursos. E eu venho a público dizer o seguinte, que nosso trabalho é pautado em planejamento estratégico. Nós temos o sistema de monitoramento funcionando, onde emite relatórios diários, e nós temos um controle das entradas, nós temos controle da cidade, nós sabemos os horários em que melhor seria o rendimento de uma operação. E nós desenvolvemos essa operação na cidade. Toda essa abordagem a veículos, ela é registrada. Do início até agora, nós abordamos mais de 250 veículos preocupados com o cidadão olimpiense. Nós levamos orientação para o cidadão de outra cidade, que chega aqui, para que ele saiba como está a cidade, as normas, os decretos, desceu do carro, tem que usar máscara, se ele tem algum problema de temperatura, nós informamos que ele tem que se deslocar até a vigilância sanitária, todas aquelas regras que o cidadão olimpiense está acostumado, e que esses que vêm de fora não estão. E se ele vier à cidade, no caso de um turista, e não tiver hospedagem, ele não vai ficar na cidade. Não porque eu não queira, e sim porque ele não tem onde ficar. Isso é levado para ele como funciona o decreto. E a gente vem esclarecer isso porque o nosso trabalho, ele é todo documentado. Tudo isso que eu falo para vocês, eu provo porque eu tenho documentos. de tudo isso, todo veículo, ele tem o endereço onde a pessoa mora, onde ela vai ficar, e o seu número de celular. Basta que eu pegue o celular e ligue para elas agora, elas confirmam que foram abordadas nesses locais. Bem como nós temos apressões de veículos realizados pela Polícia Militar na Natalbreda. No dia 20, a Polícia Militar recolheu um veículo na Natalbreda por falta de documento, falta de habilitação, porque a Polícia Militar, pela excelência de seu trabalho, ela não deixa outras irregularidades acontecerem se ela estiver presente. Ela toma as iniciativas. Então eu venho a público para dizer o nosso compromisso com o povo de Olímpia. A Guarda Municipal, a Guarda Civil Municipal, como dizem nas matérias, hoje ela se faz presente com um pequeno efetivo. Mas esse pequeno efetivo, ele não está aqui em Olímpia para ficar brincando. Nós estamos aqui para trabalhar com compromisso com o cidadão olimpiense. Enquanto eu estiver à frente e for autorizado pelo nosso prefeito, nós vamos estar trabalhando e muito pela população olimpiense, para que a população olimpiense se mantenha com saúde, se mantenha com os índices que está. E quem não acredita nisso, leia a revista Exame, onde a cidade de Olímpia aparece como a nona colocada entre as cidades do Brasil. Então a gente não tem o que ficar conversando. Nós temos números e documentos para mostrar. Muito obrigado.